E a Lucília é cheia de love, é só love, love, love Olha, e a Lucília é cheia de love, aqui na Marina, é viver a grande Vamos lá, anda Lucília, anda a minha bobinha, estava ali no ninho Estava fazendo o teu ovinho, era, tem para ter a lejadinha, né Vamos lá ver o que é que estamos aqui, entre educações natalícias, que é que é um garraçal dos antigos Ah, bem antigo, bem antigo, dos cabelinhos Temos aqui mais comidas, paellas, como é típico aqui Mais um para este lado aqui, o esponete, estamos a voltar aqui para este lado Olha o Flamingo Um Flamingo É para cima também, vamos ver este na Inglaterra Talvez, se virmos, se virmos, está aqui o link na descrição também Aqui no texto, podem ver também o link na nossa viagem a Inglaterra Temos a fazer, vamos lá, muitos sitios bonitos, podem ver também aqui todos os vídeos aqui E temos aqui os cavalinhos Mais uns grandes, olha para medir, os carecas Quisavam medir os carecas, eles já com os cabelos E agora temos aqui o que é que é este shopping, porta Vamos para este lado aqui, que é o que parece mais apelativo Gelateria, mango, não sei o que Mais os ursinhos do chupa-chups Gelados, gelado de merenga Mango Com lixo, manila, caramelo Happy Hipo E temos aqui mais Vamos lá ver um barco a sair, vamos lá ver qual é o preço do barco Quanto é custa Aqui uma sala de jogos deste lado Máquina de campo Temos aqui uma máquina de campo, não sei aonde Mas está em alguns Vamos lá ver o preço do barco É ajudado Hã? 5 euros 5 euros Então vamos lá ver O que é que temos agora ali Mais deste lado Aqui Temos ali mais Hã? Sim Tivemos ali no E ó que buffet E temos aqui os peixinhos que o Kevin estava a ver também E a Lucy Aqui eles vão dar São tainhas? São espanholas mas eu não sei É, não sabes? Não percebo o que é que elas dizem Este também é um lance, Paulo A gente está aqui 20 minutos São... São... 5... 30 minutos 5 euros 1 hora 10 euros 10 euros 10 euros, sim Quando o sol Baja, baja, baja Faz frio 5 euros e meia hora Meia hora E quando começa o time table? 5 e meia, 6 E este O próximo 4 e meia Ah, tu vai por dentro aqui as horas? Sim A manhã? Mais ou menos a mesma hora A partir das 11 e meia Primeira salida 11 e meia 12 e meia 1 e meia Cada hora Cada hora Cada hora O sol cae Cada hora Ok E onde vai o barco? Vai andar aqui? Afuera Para buscar os delfines Ver a costa Ver a costa Ok Graças Eu vou pedir um pafleto Posso levar? Posso levar um pafleto? Que idioma? Inglês Ok Graças Agora temos aqui o Golfins Cruise Mais ou menos uma hora 10 15 horas Se forem adultos Tudo bem 5 e 10 euros 5 euros 5 euros 10 euros Estão Estão Só paella Temos aqui guarda Então temos aqui marinas E parias Parias Porto Breakfast Inus Para tomar No coelhan? Não Graças É comida ou não? Peixinho não Desvia comida Melú por beijão Tapas Por beijão e aí temos aqui os peixinhos olha não é peixinhos isto aqui é para comer os como é que chama isto? é peixinhos fritos? com tomate? vamos de mais barcos para aquele lado mini-golfo-pirata a finalidade dos oceanos também está aqui um sea life que é ali à frente depois que compramos aqui umas coisas também vamos lá ver outra vez temos a marina aqui, estamos a ver ali a marina logo não tem aqui nada quase podemos jogar lá para dentro está mesmo aqui em contacto com os barcos 3 euros aqui as coisas as coisas da mota 2 euros temos aqui mais 2 euros aqui isto 3 euros 2 e meio 3 euros não tem nada de promoção 3 euros rapaz é do natal se calhar 10 euros e 10 euros também tivemos cada outra vez depois 3 euros e 90 está aqui queres um igual desse né? 14 euros e 90 e as sandálias 12 euros vamos ir mais para aquele lado qualquer coisa vamos lá, olha a tela, a ponta está fechada a ponta está fechada depois amanhã vamos dar uma voltinha de barco, olha isso assim combinamos, vamos os dois ou à tarde ou à noite não sei o que ele pensa ou hoje ou hoje, hoje em da noite dá uma volta de barco fazer por esse lado a casa e várias lojas a venda loja nós vamos aqui venda até ali à frente Kevin vamos até ali ao pé da ponte não sei o que é, eu vou para a ponte para ver os barcos dá para ir por baixo dá para ir por baixo dá para ir por baixo vamos por baixo ir mais perto dos barcos ir mais perto dos barcos vamos lá por perto dos barcos virei a estar aqui por perto dos barcos mostrava pelo palco a venda está aqui por perto dos barcos Um belos voleiros, não é? Lúcia agora quer ir ver ali o bric-a-brac. Isto era pureirinho. Estamos a ver ali a loja, a cenela. Tudo 2 euros. Tudo 2 euros. Sim, e agora? Claro, nada. Então, já queria viste tudo 2 euros. Não acontece nada, deixa lá a gente estar aqui, há um fio bonito ali. Nada. Nada de interesse. Um pouquinho deixado. Bom, então vamos a onde? Vamos até onde pudemos ir, ali já é tipo proibido. Vamos lá aqui. Lá que vem mais os barcos perto. Dote 2. Será pra passar por uma ponte? Não. Deve ser privado. Ele deve ter ali um cartãozinho qualquer. Já está tudo vedado ali à volta. Ou até essa para a noite é que vedam. Talvez. Estão vendo que esta casa está engraçada. Estilo assim com as árabes, assim uma coisa assim das oriental, assim com estas cúpulas. Estamos ali no restaurante. Estamos ali no restaurante. Proibido de pescar aqui, está ali. Se não há nada de fazer pescaria. Se for com 30 minutos, ele ainda vai ficar de novo. Saia daqui. Pois é. Também não é assim tão caro, né? Não. 30 minutos ou uma hora. Se for com o solo. Se for com o solo. Pois é. É 10 euros. 10 euros. Sim. Se for com menos solo. Só 5 euros. Só disse a partir da 5 e menos, foi? Sim que era uma barato. Estou com menos. Estou com menos. É para o vídeo para além. Para ali não. E é de as caras e motas. Sim, para aqui pode ser. Como não vai é para além? Não. Bom, mas aqui a ponta está fechada. Isto logo está fechada a ponta. Isto é só por coisas. Isto é só por residentes, né? Para nem aprender. Pois então isto é a pessoa para nem nem para ali visitantes. Não vai sair ninguém? É? Não vai sair ninguém? Não vai andar para lá? Estão toda fechada. Agora lá está também. Também está fechada. Tu claro. E queres um cabrão. Eu sim. Está até revoltada. Queria ir ver os Ferraris. Eu sou Sayati BMWs. Nem Hondas. Estou ali parados. Caso nem os Ferraris. Nem Jaguars. Nem Jaguars. Mas é à primeira vista. Está ali uns tapatos. E as pontinhas. E as pontinhas. Igual lá aquele. Mil fontes. Sim. Estão até cá na luz. Pois. Está pronto. Estou mesmo que estivermos aqui ou não chegámos a avançar tanto. A passar aqui. A ponta toda. Mas não sei a que a ponta quando estivermos aqui. Me parece que não era. Não sei. Se depois almoçarmos aqui ou não sei se chegámos. A passar por ali. Não é já não mesmo. Não podemos passar por ali só com a chave. Deve ter um comandozinho. Para que? O chave. O gajo para passarem. Para passarem no portão. Não vai passar na ponta. Tem que ir ali para o outro lado. É claro que não. É claro que não. Uma cadeira de rodas de mal mal. Esta ponta é bem pequenina. E está com vigilância. Nada de saltar. Tem vigilância. Vem aqui por baixo. Olha lá o óleo que está em água. A água até está escura. E tem o óleo. Estão a ver o óleo a brilhar. Tira os óculos. Pois. Já estou a ver o óleo aqui a brilhar. Escoa com os cursos. É que não custa-se a ver. E lá peixes. É com cada um. Não sei que a vez não. Andam com a ver comer com os peixes daqui. Para se não a buscar daqui. Porque isto está cheio de óleo os peixes. Está tudo contaminado. Peixes e mariscos. Tudo que se apanhar aqui. Olha uma roda ali gigante. Também lá ao fundo. É onde? É que está. Deve haver festa lá para aquele lado. Vamos ali já mais. Deve ser a feira. Vamos já ver mais perto. O que é que se passa ali. Está por aqui. Tem aqui uma barazinha. Cheira aqui. Um arzinho fresquinho. Tu puxares voltar para o carro? Sei. Vamos para dar. Pelo ver o que é que é a raça de vida. É só fazer o inverso. Olha esse barco tem uma arma salva lá. Os barcos têm uma arma vizinha lá de tal. Estou a ver. Vim. Vem dar limpezas. Vim. Olha lá aquele ali. Qual aquele? Ah que ele está lá à frente. Está mas viz por um lado e viz para o outro. Ali está fechado também. Ali está fechado também. Ali daquela hora está fechado. Onde está em Valírio? Está fechado. Ou sei dá para dar a volta. Onde está fechado? Onde está fechado? Onde está fechado? Onde está fechado? a praia também vamos lá ver ali vai dar para ir até lá na frente ao coiso a palina não vale a pena este aqui já é um cheque árabe deve estar aqui é só os árboles né os árboles e os árboles e os árboles e os árboles e os árboles é só os árboles o pastor agora vem com a barriga cheia em cima e temos ali uma estátua também lá no fundo não que é que ele está a dizer há 40 espanhóis que são milionários bilionários 40 espanhóis bilionários 40 no mínimo os parqueões é olha este aqui é o meu barco alma só faltava aqui o s almas ó o quarto por baixo ali diz que da ponta também Tira os óculos, curto uma vez a nada. Porra, tem outros lá ao fundo. Vai, olha lá. Puerto Desportivo. Isto é o quê? Penalmadena. Penalmadena, sim. É onde estamos. Deve ser. Olha, aqui também andam com pranchas na mão. Com pranchas na mão? Sim. Ainda a ser o clube de náutico ali. Estão andando além com as pranchas? Sim, pedal. Aquela chama-se pedal. Não é pranchas na mão. Pedal. Pedal vende pedale. E ainda veja-os pedalar é nada. Só veja-os com a mão fazer assim. Com a mão? Com a pagaia? É prancha na mão. Pagaia por ser pedal. Olha, e o que é aí? O carro é este? É este todo de madeira? É o parvo ou o parvo? O carro é este? O que é que há saber do carro? O que é que há saber do barco? Se o carro não queres nem carros nem barcos? Pois então. Acho que este carro dá para pegar aquele barco. Hã? O carro não dá para pegar. O barco é mais importante. Com aquele barco tem que comprar dois ou três carros. Se calhar. Acho que não. Não. Não? Achas que o barco vai mais? Não sei. Se calhar ficava equilibrado. Não sei se ficava. Ficava? Ficava. Olha temos aqui um. Este aqui não é para as berlengas. Vamos lá. É para as viárias. É. Também podem ver o vídeo. Já tivemos lançado. Comenta aqui o link na descrição dos berlengas. Este e do porco de pescas fizemos também lá em Tavira. Meio de Funtil. Meio de Funtil. Meio dos meus barcos de pesca. Dream. Nailoo Fishing. Tim? Será? Deve ser. 6.000 metros. Londona. É para ali. É para relax. Sentidinho ali no Convés. Não sei se é Convés. Vamos olhar aqui o. Escadinho e tal. Altamente. É preciso atitude. É isso mesmo. É atitude. Previo de carros. Se viu. Mais uma estátua e uma âncora. É. 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 Pesca suportiva. É. Pesca suportiva até ter ali para fazer os garilhados cá fora. Os garilhados ali. É só levantar aquelas tampas. Aham. Pesca suportiva. É. É. Aqui também tem. Aham. Aham. Vamos lá ver o que é que temos aqui mais. Aham. Mas o barco também está a descargar. Ou a carregar. Esta deve ser uma tipo sereia se calhar. Nossa Senhora de la Salude. Ah. Nossa Senhora da Saúde. Estão ali em construção. Estão ali em guindastra. Estes por últimos a ver ao fundo. Temos aqui a costa toda. Fazer aqui uma panorâmica. Mas estás a ver Lucilia. Bandeira Azul. É só uma coisa. Mesmo com os barcos todos e o óleo. Ainda pode. Também pode tomar. Ainda pode tomar mais de volta. Pois deve ser madeira Azul ali. Aqui não. Aqui não. E madeira Portuguesa. Também está ali. Está em quase a pedela. Não tem quase todos. Não. Não. Todas, todas não. Tem algumas. Esta é a qual? Esta é Alemã. Délgica. Délgica. Pois é amarela, a mãe é outra que está ao fundo É mesmo Daltónico Olha o comboio Lucília, vem ali ao fundo o comboio Estive lá a comboios na vila, não precisa vir aqui a Espanha ver comboios E empata-te o verão o comboio Para chegar a casa realmente unidade É o comboio de trapalhão É o comboio que empata-fodas É a vila nova até isso Fugiu para empanhar uma, chegam lá o comboio ficado Já dá nada, já o comboio já atrapalhou Temos a rodada gigante lá ao fundo, estão a ver E o tchutchu e o comboio com 3 carruagens Mas isso é quase mesmo que tem 1.000 pontos, não é? Só tem 2 8.000 pontos é amarelo e branco Ah este aqui é Este é para ali o Butterfly Park E o nosso tem Este é o hotel que está a fazer propiciar ao parque das borboletas É um parque de borboletas aqui se calhar A gente não foi essa que a gente foi ver? Da borboletas? Vimos algum jardim lembras-te? Os insetos, coisas assim É capaz de ser assim Até foi na altura que a gente teve cá Pois que já foi Sim, eu me lembro Mas a gente lá a Vila Nova o nosso comboio faz as coisas as praias Faz o que é? Para reclamar as praias Sim, este está a fazer reclamo aqui ó Sim, mas vai à praia Ou parte das borboletas Olha os carros Não é algum carro? Não 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 Há Temos Mães L Big Touch To de sorte Temos aqui o barco Da toque da sorte Nem Mas Temos aqui os cabos ligados A água e luz Hum Cabos de água e luz aqui ligados ai só tem a luz por agora não tem a água Mas pronto Pois a água também tem aqui a torneira Também aqui a torneira Também aqui a torneira Para ligar Para ligar os meus barcos Olha a escola náutica Com o mar não Rio Com o mar não contigo Vés maluco da cabeça É Pois Olha Pessoas é um amigo Aprende a precijo Estás a ver Olha como é que é que foi Que é que foi Ah ali Ali aquele Preciso captar Ponte Ali Neucastle Este incompreido Aquela bujarva Não sei se não ganha aquela É preciso, ali tem duas antenas, aquelas duas bolas em cima, deve ser de comunicações. É diferente, é quase a mesma coisa, este até é descapotável, aquele tem uma capota, mas este não tem, é só as farras, já vou pôr-se para onde quero. Se vale a pena Lucia, não vale, vale, vale a pena e acaba que a gente não tem nada de piscina. Mementos olha, os olhos vão comendo. Minha avó é ansiosa, hoje comem sempre meio com a barriga. Ora viste, que é steed fast. E outra vez o convóio, um barcahão, falcão, o falcão. E vemos aqui o convóio outra vez, vai passar por aqui para o pé da gente agora, com certeza que acho que aqui é a passagem. Não, vai para ali. Francês, Costa do Sol. Sim, estou a falar em todas as línguas. Vamos lá ver agora o que temos para aqui mais. Vamos continuar por aqui para dar a volta. Lucília, não quero andar muito. Sahara, o que temos aqui mais, que a Lucília já ficou para trás. O que foi o corta-mato, como é que é fazer aqui este pernozinho. E nós precisamos ver aqui os barcos. Vamos ver, pelo menos, como é que eles estão. Vocês vêm a casa, sentadinhos na vossa secretária. A verem, na TV, enquanto estão a almoçar ou a jantar. Ao fim de semana, é sempre bom ver um filmezinho do Almas Adventures. E obrigado por assistir. Vocês estão aí, têm-nos acompanhado. E não passam os anúncios, nem nada. Continuam a ver, querem ajudar. Vejo os anúncios até o fim. E não passem eles, não passem a skip. Carregador de bateria. Sigo como Londres. Ah, grandes barcos. Isto há vidas e há vidas, não é? Há vidas e há vidas. É para isto. Mas aposto, caralho. É bom. Olha, vai ver. É para o abril. É para o tamanho deste magane. Este magane são bem grandes. Um cada um. Vai ser em 58. E ali deve ser o transporte. A guarda civil ali. Este é o transporte. Este aqui. O Reformas Express. Este é o bar de transporte, com certeza. Não sei se terá preços ou não. Vamos a ver. Tem até preços. Enjoy the sea. 2 horas. 250 de jet ski. 39 euros por pessoa. Para fazer uma festa no mar. 2 horas. 2 pessoas. 300. Não. 2 horas. 2 horas. 335. 2 horas. 190. 2 horas. 290. Temos aqui várias coisas. Está ali o contacto em baixo. Se quiserem ligar para eles. Virem para aqui. Está ali o site da internet. E temos aqui um dos barcos deles. E mais. E temos aqui este carro. Estou a ver que carro é este. O meu entendimento não é muito carro. Porsche. Não é? Não é? Não é? Será Porsche? Não diz nada. Vocês em casa. Acho que conhecem o carro. Estou aqui na descrição. Qual é que é o carro que está aqui. Este carro no meio. Vamos lá continuar a ver aqui os barcos. Este é uma cor engraçada. Capricio. Palma de Mallorca. A ver. Road Harbor. Fátima. 1. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 12. 14. 14. 15. 14. 15. 24. Corisco Atenia Presidente Locos 5 Bavaria Aventurero Dona Ana E está a chegar ali o outro Achei aquela visita de uma hora Talvez Iremos ver amanhã, talvez logo se vê No Cocolé 4 El Gusto E por último Aqui temos este Ocean Drive E era o Oceano É o Oceano Vamos dar a volta por outro lado agora Como é que conseguimos passar para o lado lá A roda gigante fica do lado lá Temos estar a volta tudo Aquilo parece as letras do Disney Sim De Dream Morning É só luz Esse é o Pessoal de Guita Mais uns quantos Mais uns quantos Lelo Aquilo é do Lelo É do Lelo Aqui para o Brasil O Lelo queria ir para o Brasil Aqui se faz para o Brasil É para o Brasil É para o Brasil Brasil dos Contradinhos, não era? É para o Brasil É para o Sol dos Contradinhos É para o outro Vai para o Brasil Vai para o Brasil Vai para o Brasil vai Mas é preso Podia ir para o Brasil Mais uma série deles É para o país É para o Brasil Pessoal de Guita Uau É por isto aqui também está Também está agindo Vai ser rápido Um cada um combinado hoje Um gajo ainda conduz, ainda conduzimos na terra e já conduzem no mar, e com os barcanhões destes. Eles são muito bons e eles vão vir na terra, os banhões. Mas calhar tenta na rua de fita, cola para os barcos. Calhar helicópteros, estão a ver? Aqui na ponta do Rio, e vai ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, e lá vai-se embora. Parem os barcos aqui, estes? Estes caras nascer da Holandia, este marca é da Finlândia. Da Finlândia? Não, 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 esta é a Espanhola, lá é da Nova Irlanda. Pássaros que saíram aí de Gaiolas, e eu estava ouvindo, não vejo, olha lá, são diferentes. Estão ali, está ali um, parece com o bico curvado, gostoso de saber, está ali o fundinho, parece que não é que eu consegui ver. Olha, olha, tem a Ninho. Onde? Aí na Palmeira. Aí naquelas? Aí naquelas, ali de onde ele está também. Ah, tira um Ninho, que eu viro ali um, passa ali uma bola, está lá em cima. Ah, claro, não é mais, eu acho muito. Mas eu não estou a ver o que passa, sou esse. Vamos lá por aqui para este lado. Qual lado? E por esse? Por esse foi para onde a gente veio. Pois, para onde viemos. Pois, para onde viemos, tem que ir e voltar para onde? Não quer voltar para o lado nenhum, só para nada. Então vamos por aqui outra vez. Marina fica deste lado, está aqui o tal da árvore de Natal. Agora podemos ir por cima que já vimos os barcos deste lado. Vamos ver muitos barcos aqui deste lado. Preciso de até ver os passarinhos. Então não vês, olha lá. Onde é que ele veio ali? Vão a ver? Tem as asas verdes? Não, porque já é fora da gaiola, nunca tinha visto este passarinho. Há partidos que há o ruminho rufo, mas é diferente. Não está a ver, está a chica chica chica, eu estava a ouvir uma chica chica chica. Mas onde é que está a gaiola? Vamos para o outro lado, vamos ver se conseguimos chegar até a roda do gigante. Ai, a pé! Oh! Então, só que se... Até mais lá temos fome outra vez. Tem porquê? Você tem que comer outra vez, então. Tu queres ir a fazer ginástica, mas a gente não queres. A gente está bem como está? Estão bem? Estamos, muito bem. Pois é, pois é, pois é melhor também assim, pois é, quando mais comem, pois eu tenho que sair a pagar. Pois, veste, como tu acertaste. E vocês também se contam de qualquer coisa, são coisas de luxo. Não é nada, ou dá-se ou não se chega. Pois é, isso também, não é cavalo dado. Quem parte e parte, não fica com a maior parte, ou é burona tarde. Ora, viste? Sabe umas modinhas. Tentei ali os coisos a apontar para as cúpulas, os alafotes, vou botar ali para aquelas pontas. Não sei o que é que se quer dizer. Isto tem um significado, afiar só para ser bonito. E os meus três estão a ver ali, aqui ali os trelos. Português? Não. Não? Quer dizer peixe? Não é que diz que é peixe, mas eu gosto de usar. Eu gosto de usar o peixe, mas eu gosto de usar o peixe. Eu gosto de usar o peixe. Onde há melo há ursos? Está claro. Os peixinhos ali. Mas a gente diz que as marinas lá em baixo são mais bonitas. Os pontos não montam, e aqui não. Mas as marinas bonitas, mas lá na vez os barcos acentamente apertam. Ah, muitos deles estão todos fechados em marinas, não dá para ver nada. É Vila Moura na Vistas? Sim. É Faro na Vistas? Sim. É Lago na Vistas? E é Portimão também. É cá a vir? Olha, o barco já vai outra vez já, leva as pessoas outra vez. Quer isso? Vai, está agora, eu não vou. Eu não vou, só vou quando tu fores. Eu cá na vou. Eu quero aumentar a coisa derretida de calor. Já parece um antítico espanhol. Mas logo, quando chegar ao meu futuro, vai falando espanhol. Vai com os colegas e os colegas. O quê? O que é que estás a dizer? Quer vendo? E ele vai. Vai falar espanholada. Agora, então, temos aqui mais barcaria forte. Já vimos. Então, vamos ir mais. Também, o barco amarelo já vai lá. O barco vai para ver as coisas todas. É, é. É, é. É, é, é do Moura. Já entramos aqui o Moura, se calhar. Três a trinta e um. É, é, é do Moura, se calhar aí. É, é para acheter. Tive o alvo, mas para o meu peito, vamos ir para o meu peito, para o meu peito, para o meu peito. Quer dizer, para onde? Por a estrada. Por a estrada? Por a estrada? Bom, vem, por a água não me apetece, agora estou cheia. Está cheia? Não consegues nadar muito a fundo. Não. Ora, é o Mundo Marinho. Mas, você acha que é aí o quê? É o Mundo Marinho, Sea Life. Tem em Marçã? Você é capaz de ter, assim, daquelas coisas para ver. Pagas a entrada, é óbvio, já está ali já a pagar. Já tem aqui os preços, com certeza. Quanto é que tem aqui os preços? Não quer comidas? Não quer estourar as novidades, não sei quantos. Pau, 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 pau. Hã? Não sei o que é só pedido. Sea Life. Esta é a recrutações. É a recrutações, mas... É a restaurante. Sea Life, 50% de gratis. Não sei se é a restaurante. Mas tem coisas, mas está ali um cartãozinho, não é a dessa certa restaurante. Pode ser, mas é, também tem comida. Está a ver, tem ali coisas ali. Sea Life. Descobri o oceano. Tem aqui as coisas aqui. Com os negros e não sei o que. Sea Life. Ali, não aparece não. Quer dizer, para onde? Sai para a frente. Não queres dar a volta para a frente, não? Não. Quer dizer, para o carro já? A que horas já? Então, são, neste momento, são 15h32. Tem que horas vai que a gente pode entrar lá? Ah, acho que... Queres ir para casa? Pronto, estamos para casa. Bom, então vamos finalizar este vídeo. Então, o senhor, o que é que achas aqui da comidinha que comeste trânsito chinês e aqui desta marina? É a gente de papel. Papel? Papel. Papel. É a gente de papel. Então, achas, achas-te bem neste mundo? Já sabes, temos que arranjar papel. Vai vir para cá? A gente fazemos estímulos de papel, vamos para aqui. Mas papel de fino. Pelo menos papel de fino a gente faz. Não tenhamos mais nada, mas papel de fino a gente faz. Bom, até aí o Kevin, o que é que achas-te aqui visto? É bom e a vista é bonita. É bonita? Viste a viver num barquinho? O que é que estás a passar a comprar um barquinho? Não é tarde? Não é? Não sei. Não sabes? Pronto, é isso mesmo. Então, fica aqui o acompanhamento do Kevin. Espero que tenham gostado. E fiquem por aí, vejam o resto dos vídeos aqui da Espanha. E aqui por estes... Por esse mundo afora. E não se esqueçam, não peguem o próximo episódio, porque nós também não. E está aí os links dos próximos episódios aqui na descrição. Obrigado por assistir. E até um dia. Em breve, até o próximo episódio. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio. É para ali. É para dentro. É para lá. Mas deixa eu não gasto. Né? Que aqui é estar aqui. eu não vou ser vistas de vocês é arte Oh, se há uma coisa, este estido 99 euros. Isto é tudo maluco. Muito não. É de baixa de preço. Baixa de preço. Paga-nos os relógios vamos agora. Mas é só os relógios para cima. Posso? 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 Não sei lhe vinda. Não. Posso? Não. Não sei lhe vazio. Quem уровbe tem Starbista? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL